Deixa ela, já falei. Fica na tua, a parada vai sobrar pra você. João, você tá bem? Não, não tá bem não, vai ficar pior, parceiro. Vai ficar pior se não fizer o que eu tô mandando, olha. Ninguém aponta comigo e fica assim não, parceiro, tá bom? Tu vai voltar lá. Se tu não voltar e fizer tudo o que eu tô te pedindo, presta atenção. Tu pode esquecer essa tua carinha bonita que eu vou rasgar toda essa caramba. João, vem comigo. Vira a mão daí, moleque. Isso aqui é papo de trabalho. Tu fica na tua. E tu vem cá. Não, não. Não vai lá. O cara tá te esperando, caramba. Eu tô perdendo a paciência. Eu não vou. Eu não vou. Não vai, não vai. Não. Vai me pagar, parceiro. Vai me pagar. É que eu tô procurando trabalho, entende? Deixa eu explicar do início. Eu conheci a dona Paula alguns meses atrás. Só que na época eu tive que viajar. E voltei agora. Ela tinha me convidado pra trabalhar de arrumadeira num albergue. Ah, é? Ela é sócia de um albergue. Ah, pois é. Então, a sócia dela é a... Dona Lúcia, não é? É. É, ela mesma. Pois é. Ela até me explicou direitinho que... É assim, é um hotelzinho pra gente jovem e que fica na casa dos pais da Dona Lúcia, né? Isso. Aí ela disse pra eu procurar ela ou o doutor Daniel. E me deu o endereço daqui. Mas que pena. Tô triste porque eu não encontrei nenhum dos dois, né? E eu vim de tão longe e perdi minha viagem. Bom, se... Se você quiser, pode esperar por ela aqui. Eu posso? Eu não vou incomodar, não? Ah, Chico, mas claro que não. Amiga da Paula, ela é a dona da casa. O Nereu é o pai do Daniel. E eu tô de folga e vim aqui visitar. Mas eu vou fazer o jantar. Porque esse homem aqui é metido, mas eu sou muito mais eu na cozinha. Eu já disse que vou fazer sozinho. Depois você visita. Você mesma acabou de falar. Bom, já que eu vou esperar a Dona Paula, eu tô vendo que vou me divertir muito aqui. Vai sim. Então foi isso que a Paula me disse que aconteceu em Marapuã. Eu fiquei chocada quando o Daniel falou em crime e acusou você. Se eu fosse esse canalha que o Daniel fica pintando por aí que eu sou, eu tinha queimado logo a sua irmã. Mas em vez disso, o que é que eu fiz? Eu arrumei um emprego bacana pra ela em Rondônia. Mandei ela pra lá. Eu achei que eles nunca mais fossem se encontrar. Sei, mas se reencontraram. E desde então, ela nunca mais tocou nessa história comigo. A gente também não era tão próxima. Eu acho melhor você me contar o que aconteceu, porque senão o Daniel... Enquanto a sua irmã tava no aeroporto, o Daniel tava na cadeia. Rolou uma orgia no quarto de hotel dele em Marapuã. Tinha até menor de idade. Encontraram a menor de idade na cama dele. Na verdade mesmo, era pra ele estar com essa menor, desmaiado nessa cama. A polícia devia encontrar essa cena, mas... Enfim. Ele não quis tomar o drink que eu mandei pra ele. De cortesia. Em vez disso, foi encontrar com a sua irmã. Foi namorar a Paulinha. Por isso eu tive que tirar a Paula da jogada. Senão ela ia testemunhar em favor dele. Satisfeita? Só que a Paula só aceitou ir pra Rondônia porque ela recebeu uma ligação do celular do Daniel. Chamando ela de cafetina, mandando ela se escafeder. O celular do Daniel tava comigo. Mas então alguém imitou a voz dele. Imitou muito bem pra Paula não reconhecer. Imitou a voz dele, minha filha. Tá pensando que eu sou o quê? Eu fiz uma gravação, gravei as conversas do Daniel todas. Depois eu editei a parte que eu queria e botei pra Paula ouvir. A Paula acreditou que era o Daniel porque era a voz do Daniel. Nossa, hein? Você. Não dá ponto sem nó. Mas se o Daniel colocar a mão nessas fitas, o antenor ouvir... É óbvio que essas fitas não existem mais. O meu... assessor destruiu as fitas. E eu acho que você agora tá querendo saber demais. Você não acha? Você tem que saber só o que o Daniel sabe. Aliás, eu não tô me importando nem com o que o Daniel sabe porque o Daniel não tem prova nenhuma contra mim. Não tem, nunca teve. E nunca vai ter. Vou virar pra você. Ok? Eu acho que... o que você sabe já é suficiente, né? Já dá pra você enrolar o seu marido com isso.